Fala pessoal, passando aqui só pra lembrar que hoje não ia ter vídeo, só por isso que vídeo tá pequeno, valeu seu dono de trunche do caralho, vem, vai dar like. Fala. Ô, o doente aqui tá falando que tá... que a gente tá te procurando. Que doente, porra? Ele aqui do... você é do Rosa, né? Que que é? Dos Rosa. Dos Rosa lá da favela, da favela. Que que tem? Ele tá te procurando. Ah, e pra quê? Pra que aqui, ô doente? Trabalho pra você, que você vai gostar. Porra, tô da hora. Calma aí, tô perto aí, mano. Daqui dois minutos eu chego aí. Tamo no HP. Demorou, demorou. Você tá no HP, ele também? É, só que eu e ele tamo aqui no HP. Ah, vou lá na favela lá, mano. Espera aí, eu vou aí, vou aí na HP aí, vou na HP. Puta que pariu, mano. Começando mais um vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, mano. Vambora, tio. Porra, o cara já tá me enchendo no saco de novo, mano. Que que é isso, velho? Vamos lá no hospital lá, os caras tão lá no hospital, velho. Vamos resolver isso aí, o cara é trocar roupa, mano. Roupinha aqui ficou doida, tá ligado? Nem ficou... Ih, carai, ih, carai. Caralho, de novo? Tá me chamando pra quê, mano? Meu Deus, velho. Fala, mano. É pra você ir lá na favela, na real. Favela? É. Tá, tá bom. Que trouxa do caralho, tu lá fica me ligando, velho. Vamos voltar pra favela. Vamos aqui lá trocar roupa, mano. Vou botar uma roupinha diferente agora, mano. Então as roupinhas novas, vamos aproveitar, velho. Vamos aproveitar. O que que será dessa vez agora? Porque me deram a missão de pegar um carro, foi a coisa mais fácil que tem, tá ligado? Ninguém conseguiu, tá ligado? É osso, né, mano? Quando o cara é gênio, é gênio, né, tio? Não tem o que fazer. Cara, essa é a moto ali no estilo, hein, parceiro? Que que é? Essa é a moto ali no estilo, mano. É, mano, pode crer, tio. Caralho. Duas rodas, tá ligado? É, duas rodas. Exatamente. Ó, sinistro, mano. Tá esperando os caras aí, mano? Então, mano, os caras saíram ali, tá ligado? Todo mundo junto, mano. Pode crer, pode crer. Foi dado aí, mano. Quando os caras chegarem, se eles estiverem assim, vão achar que você é bandido, vai passar tui, mano. Fica aí. Ah, pode crer, pode crer. Ladrão de casa do caralho. Mete o louco aí. Vou até verificar minha casa ali depois, mano. Primeiramente, eu vou trocar minha roupa aqui, tio. Boa, boa, boa. É assim mesmo, ela chega caindo já, porra. Isso aí. É isso, mano. É, só fica caindo de porra. Olha a cola aí, Cassio. Derrubou minha porra, minha bike aí, velho. Caralho, derrubou minha moto, velho. Porra. Entendi outra coisa. Caralho, Cassio é foda, velho. É, no estilo, hein. É, caralho. Essa mochila aí, ó. Bravíssima. Exatamente, mano. Melhor time que tem, né não? É isso. Boa, boa, boa. Deixa eu ver o que esse trouxa tá querendo aqui, guys. Calma aí, deixa eu ver. Calma aí, Ligene. Calma aí, já fala. De boa. Aí, eu escutei eles falando. O informante, ó o informante ali. O que você tá fazendo aí? Merda nenhuma Só tá andando aí? Só Tem nada pra fazer? Cara, não tem nada pra fazer literalmente Só fica caindo de boca É, sei que me ensinou, tá ligada? Pende por melhor Fala aí Vira, mano Tô vindo Por onde, danado? Eu tô aqui na favela aqui em cima, véi Salve aí, mano De boa, de boa Meu, valeu Porra, mais um palhaço apareceu agora, mano Ô, ô, ô Ligerin Cê não me conhece? Infelizmente, sim Ele, Ligerin Ele, Ligerin Tá conhecendo uns caras aí Meio estranho, mano Meio estranho? Conheço ele aí, mano Ele entrou no meu carro ali, Ligerin Entre nós aqui Entre nós aqui Que isso? Que isso? Que isso, mano? Que que é isso? Caralho, tem alguma coisa aqui dentro, mano Cheguei, cheguei, cheguei Ué? Cadê? 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 Ué? Ué? Cadê a parada, mano? Alguma coisa bateu aqui, mano Eu ouvi Tá ficando assombrado aqui, hein? Caralho, que lugar é esse, véi? Tá ficando assombrado Ih, atrás, atrás, atrás Ih, nem vazão não, né, mano? Eu pulo aqui e já volo pra água, tio Cadê? 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 Ah, não, é o cara que chegou Não, vem raspando tudo É por isso Tu que chegou, mano, aí, quebrando tudo? É por isso Olha aqui o carro Raspando no chão É por isso Olha o barulhão que ela falou Cadê? Cadê? Isso é o caralho Eu ouvi barulho e parecia esse helicóptero batendo na hélice, véi Ah, véi O carro tá raspando tudo no chão e quebrando tudo Olha isso Pode crer pro gato da França ainda, véi Cadê? Deixa eu falar com o cara ali, mano Fala aí, fala aí Qual que é a parada? Olha, gerentão Eu tenho trampo aí Eu quero ver se você vai querer, né, mano? Primeiro eu tenho que ver se você tá afim Você tá de bobeira na cidade hoje? Ah, tô sempre, né? Não tem nada pra fazer Sempre E o Fox tá de bobeira também? Pô, tranquilão Então, eu tenho um trampo aí pra três Como vocês estão em dois Eu vou levar um parceiro, né? Não, tem mais um Pior que eu tenho mais um, né? Não, mas então Mas eu tenho mais um parceiro já que tá na linha Já que tá precisando de uma grana aí pra fortalecer aí Pô, mas pode ser quatro que tá chegando mais um, véi Não, tá bom, pode ser quatro então Já fecha em quatro, tá ligado? Tá de boa O seguinte Eu preciso, então, de três carros, mano Três carros eu vou pagar cem mil Três carros? É, mano Ah, mano Consegui três carros Eu não sei se aquela manha que eu tive ontem vai conseguir hoje, véi Não, mas vai no seu tempo, tá ligado? Vai no seu tempo Consegui três carros só? É, quero três carros Tô com um lote lá no meu baú Não, mas vai no seu tempo Vê como vocês podem fazer, mano Se vocês conseguirem um carro top, tá ligado? Um carro lá acima de um polo Já compensa Já cai pra dois carros, tá ligado? Aí fica dois carros pra mim Entendi, entendi 100 mil 100 mil Três carros, 100 mil Trazer três carros aqui é 100 mil A gente divide aqui em quatro Qualquer carro É, divide em quatro 100 mil Vai ficar 25 pra carro Não, qualquer carro não, pô Não, acima de Fusca, né, pô Acima de Chevette Ele ia trazer um novo caro É, tipo aquele estilo que eu trouxe de ontem, né Aquele carro lá era caro Ele ia trazer um novo caro pra você Entendi, entendi Peraí, a quarta pessoa tá chegando aí, mano Pode crer, pode crer Ou e moto, pode? Mano, moto Eu quero uma moto pique essa Ou um robozão, tá ligado? Entendi Então o ponto vai ser três veículos Ou moto ou carro É, porque, mano 100 mil tá em jogo, tá ligado? 100 mil Entendi, entendi Calma aí, deixa a terceira Cadê o cara lá? Eu vou apresentar pra vocês, tá ligado? Beleza, boa Trombei ele na Unimed Vamos ver se ele já tá saindo da Unimed Ixi, mano O cara é doido, mano É, esse cara aí Ah, mano, ele é meio psicopata Toma cuidado Eitae, caralho Trombei Já vem todo machucado Aquele ali mesmo? Acho que é aquele, hein Ele não sabe nem pra onde tá indo Ah, então vou esperar aparecer, então Que que é, irmão? Fala aí Tá fazendo alguma coisa aí? Não, não Tô de boa Tô de olho, você tá falando com esses caras aqui? Tá não, tá não Sou arrombado do caralho Mano, ele chegou perguntando quem eu sou, mano Esses caras tem amnésia, velho Só pode, velho Não tem como, velho E é sempre o mesmo cara perguntando quem eu sou, mano De que que é... De que que é a Ferrari, né? De vocês, pô Se quiser dar ela pra gente, eu vou mostrar pra mim É, mano Tô aceitando, velho De que que é a Ferrari, Vermelha? Tá metendo no louco, moleque trouxa da caralho, velho Mano, o cara é sonequinha, velho Até agora não chegou o sonequinha, mano Mano, tem que roubar... O cara falou pra roubar três veículos Vai ganhar cem mil Caralho Pô, pensa aqui no domingo, mano Que? Polícia? Polícia? Onde? Tá devendo? Vou orar? Ia, tô tranquilo Já paguei tudo, mano Eu tô tranquilo, não tem nada mesmo Ia, tá bem Capaz, esses caras me prendem por excesso de... Chegou o cara aí, chegou o soneca aí Tivemos que trazer ele, olha ali Ele tá dormindo Tem que ir ali, olha aí Pera aí Esse é o soneca? Ih, por isso que tava demorando Dormi no meio do caminho Esse daí é o soneca ligeirinho Ih, tô ligado que não é, velho E é o cara que vai com seis, foda O cara tá dormindo aí, 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 aí Ei, soneca, soneca Porra aí não, pô Vai mudar o cara que dorme em pé, velho Opa Tá metendo no doido, pô Prazer, prazer Ó, se você dormir no meio da parada, mano Não tem como te carregar não, hein Vai ser assim, ó Ó, deixa eu falar Eu passo por cima de você pros caras não te pegarem, tá ligado? Tô ligado, mas deixa eu passar a tal aí Tá tendo uma blitz ali na frente, é ali, tio Ali na frente? É É, tava vindo aí, fui parado ali Pode crer, pode crer Tá moral, tio Então, vamos fazer o seguinte então Que carro que cê tem aí? Que moto cês tem aí, mano? Ó, o cara ali vem de robôzão, tá ligado? Eu tenho uma R1, mano Então vai assim, ó Eu vou com a minha moto E vai ter duas E vai ter uma robozão Vai cada um em uma Pegando os carros vai trocando, tá ligado? Que moto cês tem aí? Ah, cada um em uma Pega um carro Pega um carro e vem trás pra cá Cada um em uma não Dois em cada um Não, faz assim Dois em cada um Tá Mas aqui tá travando, mano Essa favela trava Eu não sei o porquê, mano Isso aí Acorda, acorda, acorda Aí, porra Aí não, mano Aí vai levar esse cara aí Vai dar ruim, velho Não só nem, cara Duas motos Vamo duas motos Eu vou com a minha Você vem comigo então E vai os outros dois na outra ali a moto Fechou, vamo então Vamo embora Vamo embora Vamo embora Vamo embora Meu Deus Não, não A gente vai andar separado ou não? 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 Tem certeza? É, porra Pensa aqui comigo, gente Se a gente achar um É muito mais fácil achar carro assim Então faz o seguinte, então Vai lá em São Paulo Olha aqui o rio aqui em cima Beleza Vai pra São Paulo São três carros, né? São três carros lá também Pega um primeiro e traz O outro pega outro e traz Tá ligado? Tá ligado? Beleza Vamo embora Vamo procurar os carros, mano Passei lá perto do hospital Tem uns carros Mas tá cheio de gente lá Ué Mas tá do lado de trás Do outro lado do hospital? Não falta que aqueles carros lá Ficam trancados, mano Vamo dar uma passada lá primeiro então Vamo dar uma olhada lá Exato, exato Aí de lá depois a gente sobe ali pra outra coisa Correto Por que que seu nome é Sonequinha, mano? Tá Tá metendo louco esse cara Ô Não, velho Acorda e ababar minha bolsa aí, carai Opa O que aconteceu? Nada não Você só apagou aí só Tá metendo louco essa porra, velho Ih, vai dar ruim Eu falei, pô Não, pode ir, pode ir Não dá nada Não dá nada de errar É, não dá nada Tranquilo, ó Não parou E essa moto aí, hein? E essa XTzona aí, mano? Caralho E aí, mano? Só que essa XT tá trancadinha ali Eu já tentei pegar ela, mano Ah, você já tentou? Tá trancada? Tá trancada, tá trancada Como é que trancou a moto? Ah, e depois? E pra gente ir pra lá, mano? Que caminhar vai fazer, pô? Ah, bis é foda, mano Ah, não Ah, isso daí não é bis não, mano É aquela porra que tem na... É pop 100, pop 50, sei lá É, aí não, cara Ah, sei lá Não, passa por trás, passa por trás Se não os cara vai filmar nós aí, geralmente Calma, calma, tio Aqui é malandro, mano Já tô ligado Aqui, ó Vem por aqui Porra, não vai ter um carro aqui, mano Aí, aí, aí Deixa aqui, hein Tem que dar uma olhada se tem carro aqui, né? Nem vim ainda Cadê, 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 cadê Ih, tem um carro aqui, tem um carro aqui Tem um carro aqui, mano Tem um carro aqui, mano Porra, mas acho que tem uma polícia ali, mano Tem uma polícia ali, velho Se esconde, porra A polícia tá vindo pra cá, eu acho Não dá nem pra te ver, não No meio dessa moita aí Caralho, velho A cabeça de girimunda, porra, velho Porra, aqui vai ser osso pra tentar pegar esse carro, hein, velho Não dá, não, porra Mano, te dá o papo que dá, tio Se eu entrar naquele carro ali Eu bota primeiro e não para, não Sei Ó, vou fazer o quê? Porque eu vou entrar no hospital Procurar um atendimento, tá ligado? O que tu pode fazer? Não, não Calma, calma, calma A polícia Ela tá meio que, tá ligado? Ih, mas aquilo ali é um chevette, mano A gente vai roubar um chevette Não, porra Chevette não Será que os caras vão aceitar um chevette? Mas tem uma moto do lado Tem uma moto do lado Porra, a polícia tá entrando Calma, calma, calma Porra, ela tá olhando pra frente, mano Nem meio que quebra nós, mano Chegou outra, mano Aqui já era, velho Acho que aqui vai ser foda Melhor não sair fora Tem que ser nada Tem que ser nada É só Vem aqui, chega aqui, chega aqui Vamo chegar andando aqui, nossa porra Mas não quero nem saber, tio Tã, tã, tã Tã, nan É, mano, aqui não vai dar pra roubar não, tio Puta que pariu, velho Aquela polícia não fica de costa, mano Fica de costa, carai Mano, acho que é essa moto aqui que é a nossa, por Calma, deixa eu ver se tá com a chave trancada Acho que tá, não, tá não? E aí, acho que é isso aí, né não? Tá, tá trancado, acho que não é a nossa, não Deixa eu ver, não, não é não, velho Deixa eu ver, acho que não é o nosso, não Não, 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 não Deixa quieto Vambora, vambora daqui, velho Opa, doutor Opa, doutor, bota o piscanteio aí, por favor Seu senhor, seu senhor Puta que pariu, velho Tranquilo, já passei aqui, doutor Exatamente, doutor Tá nos trinc, não tá não? Ah, botou pistãozinho de 80 cilindrada, foi? Exatamente Deve tá pegando uns 180, hein Tá nada, tá nada, pô Isso aí, isso aí é igual uma baratinha, pô, andando Ah, show de bola Eu posso tá revistando os senhores aí, fazendo uma gentileza aí Só pra... Seu senhor, seu senhor Porra, tá parecendo um trouxa do caralho, porra Puta que pariu, mano O cara já tá entrevistando, entrevistando nós, mano Fiz nada Aqui tô dominado Pode baixar a mão aí, chefe Tô de boa, não tem nada de errado também, mano Eu vou ver, eu tenho alguma coisa de errado aí, não, tá safe Tudo certo aí, pode baixar a mão Posso pedir um documento dos senhores? Seu senhor, toma aí Tudo certo aqui, sento aí Tudo certo aí, ó Eita, porra Caralho Tá checando de... Caralho, velho, de lanternada, velho Tá, porra, tá olhando a lanternada Trouxa do caralho, velho Ixi, olha o caminhãozão, caminhãozão Caminhãozão já era, tio Esse caminhãozão vai parar, mano Eita, porra Comprou carteira aí, irmão Desculpa aí O cara comprou carteira, velho Aê Não, o rapaz tem que passar devagarzinho Eita, caralho, velho Esse aí que é o devagarzinho Que que é isso aí, irmão Que que é isso aí, irmão Oxi O que é isso, caralho Tranquilo, tá tranquilo Tá tranquilo, pode pegar aí Alô, alô Não tem nada, não tem nada Ah, vai pra casa do cara que a gente vai ser roubado por esses caras, irmão Eu vou pegar vocês, tio Ah, eu vou pegar, irmão Ué Que isso, porra Caralho, velho Que que tá acontecendo aí, porra Pra que isso Mas tá dando tiro, velho Porra, não dá pra... Olha lá, polícia, polícia, polícia A polícia viu, a polícia viu Olha lá, olha lá Dá um tiro daí, polícia Porra Mete bala, polícia lixo Porra Porra, que polícia Porra Meu Deus, mano Tá dando tiro em nós, porra Caralho Os moleque me ligando aqui Nenhum palhaço, mano Pode me ligar, porra Meu celular, tio Porra, aí é osso, velho Tudo certo aí, rapaziada? É, eles tentaram roubar Roubou você? Roubou meu celular Meu rádio, porra Porra, aí é osso, velho A outra polícia lá viu E ficou parado, porra Ih, que rolou A gente tentou, a gente tentou dar bala ainda Mas não... É, então o outro lá Passou perto e eles não foram Agora já era Roubouzão? Ah, já era roubou Mas deu para os caras roubar? Ou quando a gente... Acho que só roubou ele aqui, ó Só roubou ele Ficou um celular e um rádio aí Porra, aí quebrou Tentamos aí cidadão Desculpa aí Não, tá tranquilo Porra, vocês são burros pra caralho Lá daquela distância, velho É, a moto ficou Acho que eles não queriam a moto, não Porra, que bicho burro do caralho, velho Olha aí, rapaziada A gente tá respondendo aí, mano Porque a gente acabou de ser roubado Eu não tenho como falar com eles Eu tenho que envolver Só rumo na praia Eu tava perto da BOP aqui E os caras abordaram nós, mano Aí roubou o outro cara aqui, velho Porra, os policial da BOP A BOP é muito burro, aquele ali um fuzil, velho O cara podia tirar lá de baixo Não, eu queria correr pra perto do cara, velho Os caras queriam dar bom dia pros caras Não, os caras queriam dar bom dia pros caras Ah, como? Tá desarmado, os caras tá armados Porra, aí é foda, mano Tem que pegar esses caras aí, velho Porra, passar a descrição pros Rosinha lá Tem que avisar, é, tem que avisar Vamos avisar lá Fala que é uma robôzão aí, mano Pra pegar esses caras aí, tio Porra, parece que ele tá dando chute, velho Rapaz Os caras mandam a gente ir pra pista roubar umas paradas aí Só que veio uns caras de robôzão aí Com dois em cima E roubou nós, mano, agora, velho Ali na frente, ali, perto da BOP, velho Peguei a visão, como é que os caras tava? Os caras tava com a roupa meio azul forte Meia azul forte? É, e o outro tava com a roupa, acho que preta E mais tava de robôzão, os dois juntos Um tava de pistola, tá ligado? O que vocês tinham pegado aí, de bom? Ah, pegou dele aqui, um celular e um... E um rádio E esse ali, tio? De novo? Agilidade com esse ali Quem é esse? Pô, vou te explicar aqui rapidamente, filha Ah, e esse ali, mano? Esse azul aí já tá na lista, tá ligado? Mas é um azul forte, né? Azul claro não, mano Ah, sei lá E esse ali, mano? E esse ali, mano? Quem é esse ali? Cara, a meia hora atrás... Esses azuis é meio ramelão E esse ali? De quem que é esse ali? Vão sair daqui, mano Azul forte É... Black preto na robôzão É, na robôzão, na robôzão Robôzão azul, né? Tão roubando aí Foi sentido São Paulo, tá ligado? Foi sentido São Paulo Gente, achei esses malucos aí, né? A gente te avisa De boa Ah, esse ali amigo, como é que é, mano? Ah, de quem que é esse ali? Ah, tem coisa aí, coisa aí Ô, me arrumou um rádio aí Me arrumou um rádio aí Mano, se liga naquilo ali, velho Tô passando de moto aqui, mano Nem perdi dos caras Servidor caiu E os carai, mano Olha aquilo ali, tio Que porra é aquela ali, mano? Tem um barco ali, mano Aquilo ali é lugar de barco, velho? Deixa eu ver aqui Olha isso Como é que o cara conseguiu deixar esse barco aqui, velho? Nossa, mano Por que que aqui tem um monte de barco, mano? Deve ter alguma coisa aqui nessa região Eu vou dar uma olhadinha, velho Só pra ver o que que é Que que é isso aqui, mano? Mano, tô curioso nesse barco, velho Eu vou nessa porcaria desse barco, mano Na moral, velho Calma aí Vamos definir por onde a gente vai descer pra ir ali, velho Acho que desce pra ir ali, velho Acho que é por aqui, ó Acho que aqui dá pra ir, ó Acho que aqui dá pra ir, ó Vamos por aqui, ó Acho que aqui embaixo, aqui dá, mano Vou com minha botinha ficando e saber Acho que aqui dá, ó Cadê, 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 cadê Onde que vai aqui, mano? Será que aqui desce? Será que aqui desce? Ué, 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 ué Ué, 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 ué Onde que desce aqui, porra? Carai Onde que desce nessa areia desgramada, mano? Não tem caminho, não Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Do céu, velho Puta que pariu, velho Que a moto do freio, não, bicho Carai Quase que eu caio de novo, velho Mano, por onde que desce essa desgrama, bicho? Aí, gás É por aqui, ó Tava indo pro lado errado, mano Que desgrama Perdi mó tempo, ó Por aqui dá, ó Vamos deixar aqui nossa motinha aqui, pá Cadê? É, fica mais perto aqui, ó Vamos deixar a motinha aqui, ó Pô, a gente vai ter que se molhar pra ir lá naquele lugar? Mano, foi errando, tio Calma aí Tem lugar pra passar, eu acho, velho Ah, tem um cara lá embaixo lá, hein, mano E aquele cara lá parado lá, tio Tem uns caras parados aqui, ó Será que é algum emprego aqui, mano? Vamos ver se é algum emprego O que é esse cara aqui? Fala aí, irmão Ah, pegar serviço É isso mesmo, velho Pegar serviço Pô, agora como é que eu vou chegar lá, mano? Tem uns... Tem uns caras ali pescando, tá vendo, ó? Tem uns caras pescando ali, naquela porra ali, velho Deixa eu ver aqui Ah, tem uma moça parada ali, velho Ah, porra Parece que tem alguma coisa dentro da água Tem um cara dentro da água Parece que tem alguma coisa dentro da água boiando ali, velho E tem uma mulher lá Hum, como é que eu vou chegar lá? Vou ter que ir nadando, fi Já aprendi a nadar Que eu sou bastante pescador mesmo Ah, vou molhar todo, mano Pra fazer a parada, velho Não, vou vir por aqui, ó Não dá nada não Essa roupa aqui é... É roupa de atleta, tá ligado? Você molha ela, mas o sol aqui seca Caralho, como é que a física explica isso aqui, mano? Como é que essa porcaria chegou aqui, velho? Que isso, mano? Olha essa porra aqui, velho Será que dá pra subir, velho? Não, vou subir não Vou por aqui Calma aí, calma aí Deixa eu dar uma olhadinha aqui Calma, calma Se não tem ninguém aqui Safe Mano, dá pra subir pela escadinha ali, tio Deu uma arriscada? Eu vou dar uma olhadinha O que que tem dentro Vai que tem alguma coisa lá dentro lá, mano Deixaram um barco aqui, mano Vamos subir, vamos subir, vamos subir Ih, não dá não Eita, porra, essa porra tá balançando, velho Não dá pra subir, mano Deixa eu ver Não dá, não dá, não dá, velho Pô, aí é osso, hein, mano Não dá pra subir mesmo aqui? Não dá, não dá, não dá pra subir, guys Felizmente não dá pra subir, não, velho Ah, tem um barco saindo, mano Meteu o pé, meteu o pé, porra Porra, vem aqui igual palhaça à toa Achei que ia ter alguma coisa nessa desgrama aqui, velho Olha aquilo ali, tem uma fiorina, velho Ih, quem é esse cara que chegou? Quem é esse cara que chegou? Quem é esse cara que chegou? Calma, 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 calma Vai que aquela fiorina tem alguma coisa dentro Deixa eu ver quem é esse cara aqui, mas calma Parapapã E aí, 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 lá, lá, lá Tá metendo no pé, tio Vou pegar aquela fiorina lá, mano, tá ligado? Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê? Vou dar uma olhada naquela fiorina ali Aqui, 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 aqui Caraca, como é que essa fiorina vai parar aqui, velho Que isso, mano Nossa, olha isso aqui Tem peixe, tem tudo, filho Vou pegar tudo, mano Vou pegar Olha que isso aqui vale dinheiro Ué, ué, eu peguei já, mano Já peguei aqui Vou pegar aqui também Tô com o naré Nossa, só peixão, mano Vai, tio, passa logo Quatro, vai Pronto, peguei tudo, peguei tudo, peguei tudo, mano Caraca, como assim, mano? Calma, fiorino, velho Cheio de peixe, tio Vou ter tudo dentro da bolsa aqui, mano Vambora, vambora Agora só tem que ver onde que vende essa porra, velho Deve ter mercado de... Aí, 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 aí Aí, tá me quebrando que eu vou ter que meter o pé lá por baixo, velho, pra subir Não, vou subir por aqui, irmão Aí, fui Vou subir com o cara aqui Olha, pegar aí e fui com o cara Cadê, quer ver? Opa, irmão, tranquilo? Só Ô, calmei, calmei, calmei Ô, depois que você pesca aqui as paradas, você vende aonde, mano? Vende lá na... lá na... na Colômbia Lá na Colômbia pra vender o peixe? Sim, sim, sim Fiquem vender lá Nossa Pode crer, pode crer Vou dar um jeito aqui É, é, nossa Puta que pariu Lá na Colômbia Impossível Que que essa moça tá fazendo aqui, mano? Essa moça tá fazendo alguma coisa aqui, tia Opa, opa Opa Então, se eu te perguntar Aqui eles tão comprando peixe aqui nesse lugar aqui ou nada? Ah, aqui tu pega a isca Eles só te entregam a isca Ah, só a isca, né? Pode crer Aí, peixe é só na Colômbia mesmo, né? Tem que pegar na Mioquinha, pô Não, mano, a Mioquinha tem experiência já Tá certinho ali a parada, sim Tem que ter experiência com a Mioquinha pra pescar, né? Porque senão... Ah, vem só bota aqui quando você puxar Ah, tá tranquilo Aí depois você pega na Mioquinha aqui, aí tem que pegar o barco ali embaixo Ah, entendi O seu tião ali, ele oferece o barco ali Aham Você vai pescar E tá dando a grana boa? Até que sim Ah, pode crer Já pesquei algumas ali agora Tem uns peixes aí Qual os peixes que tá valendo bem aí? Eu pesquei aqui uns tucunaré, salmão O salmão e a tilápia é mais caro Tilápia Eu também peguei uns tilapinha aqui Não faz muito sentido a tilápia aqui na água salgada, mas... É, entendi Deve ter emigração Deve ter uma barreira de água doce com salgada por aí Mas tá aí É raro, pô Exatamente Aí a genética se cruzou com outro peixe Mas eu falei o seguinte Você sabe mais ou menos quanto que tá o valor de cada unidade dessa aí? Não tô lembrada, peraí Ela foi perguntar alguém no Discord que ela tava falando com alguém Acho que o salmão tá uns 120 mais ou menos 120, entendi, entendi A tilápia deve tá uns 115 por aí Pode crer, pode que tá pagando bem pelo quilo do peixe, hein? É, o mais barato, o mais barato acho que é o... O Paco Ele é uns 80 ou 90 reais Ah, entendi Sem, tipo assim, vamos fazer uma pergunta assim Não leva a mão não Mas... Você que botou aquele barco lá? Ah, não Aquilo ali é uma obra de arte da natureza Que isso? Como é que o cara conseguiu botar aquilo ali? Ah, o cara é um tremendo num bração Ah, entendi Ah, entendi Acho que ele foi lá dar uma olhada lá Fiquei que ele é curioso Pra saber se é coisa de ET, né? É que ET botou aquilo ali, entendeu? Ah, tá tranquilo então Tá bom fazer então Vou lá vender uns peixinhos lá então Muito obrigado pela informação, hein moço Beleza Valeu, valeu Boa pesca aí, moço Valeu Cuidado com o anzol aí que corta, hein? Vambora, vambora Vamos lá em cima Porra, eu não vou lá vender esses peixes Nem ferrando, né mano? Vou ganhar 120 por peixe, mano? Você tá me tirando, velho 120 por peixe é foda, velho Caralho Meu matinho tá aqui ainda Ninguém roubou não, velho Tá safe Porra, e eu vou ter que ir lá na Colômbia Provavelmente eu vou ter que pagar de novo, mano Aquele 5 mil, velho Porra, mano Eu vou lá na Colômbia pra gente ver como é esse troço Mano, não vou, né, velho Porra, 120 Isso aqui não vai dar nem mil reais, mano Porra, nem pesquei, tá ligado, velho Me falaram que tem um negócio de caçar tesouro, mano Tá ligado? Agora eu não sei onde que é, mano Um dia eu vou descobrir Talvez hoje, amanhã, domingo Hoje que eu vou jogar esses peixes é no carro do caralho, mano Não sei nem se é ilegal ter esses peixes aqui, mano Se eu andar por aí e for um abordado, tô ferrado, tio Vou falar que eu vou levar pra minha tia fazer peixada, tio Meu, meu, meu Meu amigo Eu não tava gravando, mano O cara foi desviar, olha o que aconteceu com ele, velho O carro tombou Tá bem aí, irmão? Não, não, velho Que isso, velho Eu machuquei o ferro aqui Nossa, mano Vou chamar o médico de você aqui Calma aí, mano Ah, velho Você tava muito rápido, mano Que isso Ah, velho Ah Que isso? Tá gemendo, porra Calma aí, caralho Vou chamar aqui Ah, velho Minha perna, cara Ai, meu Deus Não tem Não tem médico? Nossa Vai quebrar pro seu lado, hein Ah, meu Deus E agora, cara Nossa Eu vou chamar, então, outra coisa, então Calma aí Ah, velho Eu vou Acho que vou chamar uns amigos pra me buscar aqui Ah Acho que eu chamei Acho que eu consegui chamar Consegui chamar Eu chamei Foi a polícia, velho Quero que se dane esse cara Vai, irmão Foi mal aí, cara Ah Nossa, mano Caralho, você quase Nossa, eu tive que desviar Achei que ia morrer agora, velho Ah Caralho, velho Ah, velho Ah, esse carro é muito rápido, velho Exato, mano Tem que esperar um tempinho Que os caras já estão vindo aí O joelho foi pro saco, velho E aí, tá chegando mais gente pra ajudar Chegou uma parceria aí Ah, então eu vou deixar na sua mão aí Tá de boa? Pode ir, irmãozinho Ah, foi mal aí Desculpa aí Tá de boa, tá de boa Tá tranquilo Cuidado aí Cuidado aí Que isso? Meu Deus O cara se acidentou aí, mano Meu Deus Cara, que se dane o chamei Foi a polícia, mano Agora a polícia chegar ali, tipo Ah, não sei se ela vai chegar, mano Mas se chegar, leva os três, mano O cara mascarado e os caras, tipo Caralho, o cara foi capotado bonito, velho Se liga, isso que eu vou fazer Se liga, se liga, se liga Se liga, se liga Olha aí, rapaziada, tranquilo? A moto caiu ali, mano Caralho Tô botando o pézinho ali, pô Caralho, esse cara é osso, mano Essas areia aqui, velho Aí, agora sim, não cai mais não E aí, tranquilo? Os caras voltou não, né, velho? Tão voltando aí, mano Tão voltando, tá voltando Pode ir crer Vocês quer presente aí, mano? Tô dando presente aí, tô com dinheiro pra caralho Tô cagando agora, mano Aham Presente, presente? Quer presente? Dá presente, rapaziada Toma aí, toma aí, toma aí, mano Aqui, ó Não, toma aqui, eu vou te passar aqui Aí, ó A senhora Vou te passar aí, presente Toma aqui, irmão Você também, ó Qual que é o seu nome, pai? Meu nome? É Seu vulgo, sei lá Ligeirinho, ligeirinho, pô Aí, toma pra você aí, mano Tá ligado que isso aí, irmão? Comida tá safe já, tio Quer presente, irmão? Eu quero presente também, mano Quer presente também, mano? Tá de boa então, pô Toma aí, mano Toma aí, ó Aí, caralho Lembra de mim sempre agora, tá ligado, velho? Eu vou lembrar de si Tá de boa, tá de boa, mano Eu olho na minha casa ali, velho Calma aí Quer o último presente aí, mano? Quero presente não, mano Valeu, obrigado Pode crer, pode crer Tomar na sua cara, porquitão Sou truxo do caralho Deixa eu meter o pé aqui Deixa eu olhar na minha casa ali Bom, guys A parada é o seguinte, mano Vocês não iam ter vídeo hoje, não Vocês tão ligado, né, mano? Mas eu tô às sete horas da manhã O que que eu fiz, mano? Eu tô... Pensei aqui, mano Será que eu deixei esse trouxe sem vídeo? Porque, né? Quinta-feira Pra dar uma descansada Eu já tinha algumas coisinhas gravadas, mano E eu pensei, não, pô Sete horas da manhã O que que eu melhorar? O que que eu melhorar? Melhorar pra roubar, tio O que que eu vou fazer? Eu vou lá na favela, mano Tá ligado? Porque eu não preciso ter polícia pra roubar na favela, mano Na favela não, mano Na rua sim, tá ligado? Na favela, mano A parada é outra, tio Rouba a hora que tu quiser, mano Porque lá a bala pode comer a hora que quiser Tu pode roubar a hora que quiser, correto? Então eu vou lá na favela, mano Sabe qual favela que eu vou? Eu vou nessa daqui Depois eu vou naquela lá de baixo Pô, era melhor até ir lá lá de baixo, hein, mano Pô, mas é muito arriscado, tá ligado, velho? Será? Será que é muito arriscado naquela favela lá de baixo, velho? Tá acabando a bater Ah, tá acabando a gasolina Tá acabando a gasolina Nossa, eu tinha que ir Caralho, doidão Tava até esquecendo Ah, mas por que? Você tava fazendo outra coisa Tá fazendo agora Mano, o servidor tava dando umas caídas, mano Por isso que tá dando esses cortezinhos Vocês estão ligados, né? Então Vocês vão ver um pouco picadinho Já que vocês gostam de ver todo dia essa desgrama, velho Não dá nem pra descansar Então vamos aqui, né? Ah, deixa eu botar gasolina rapidão aqui na parada aqui, ó Aí tem dinheiro na mão, tem dinheiro na mão Tem, tem duzentão Tem duzentão, vai, 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 vai Dá pra botar o bastante aqui pra poder ir lá e voltar, tio Vamo logo, vamo logo, mano Pô, essa mochilinha do Flamengo ficou doido, hein, mano Vai falar que não Ah, ele botou várias mochilinhas que vocês botaram aí nos comentários Do Flamengo Botou do Vasco Botou de não sei de quem Botou de não sei de quem, tá ligado? Botou bastante, mano Agora eu vou ficar puto Tem ninguém quase no servidor Tem algumas pessoinhas, mano Agora se tiver um cara dentro daquela favela eu vou ficar puto, velho Vambora, vambora, vambora Ah, tá bom de gasolina Vambora, vambora Aqui, aqui, mano Vou dar uma buzinada Mano, não vai ter ninguém, não vai ter ninguém Confia, confia Eu vou chegar perto da porta já Eu já quero sentir se já tá aberta já, tá ligado? Buzinando, buzinando pra ver se tem ninguém mesmo Trancado, trancado Vamos dar uma zunhada Vou dar uma zunhada Calma Tá trancado, tá trancado Pá Cadê, cadê, cadê? Tá trancado Porra, tá tudo trancado, mano Vai saber onde que fica aberto, gás? Lá no corredor, mano Deixa eu só ver aqui Tá trancado Pá Mano, eu vou roubar tudo aqui, tio Vou pular pra cá, pá Achei, achei, achei a casa Achei a casa, achei a casa Achei uma casa, ó Tem ninguém, tio Tem ninguém, tem ninguém, irmão Vou entrar, vou entrar, vou entrar Vambora, vambora Vambora Tem uma casa aberta aqui Tomara que tem alguma coisa, por favor Fala que tem alguma coisa Fala aí, irmão Cadê tu, cadê tu, cadê tu? Tem ninguém, tem ninguém Fala que tem alguma coisa aqui pra mim Fala, fala, fala Ah, tá vazia, mano Ainda tem quatro tucunaré, mano Que desgrama de casa Não tem nada aqui, gás Nada dessa casa, nada dessa casa, velho Porra, cara, sortudo demais, mano Achei outra, achei outra, achei outra, achei outra Vambora, vambora, vambora Vambora Por favor, tem alguma coisinha para mim Ah, não, mano Olha isso aí, mano Não, velho Porra, por que que eu não consegui entrar nessa casa, velho Porra, aí me quebra, mano Porra, por que que essa casa desgramada, mano Ela ali deu ruim, velho Porra, deve ter algum sistema de alarme, tá ligado Na casa ali, velho Por isso que eu não consigo entrar, tá ligado É que eu não entro Minha cabeça fica agarrada no teto Que porra é aquela, mano Vamos ver se tem outra casa aqui, mano Que não vou conseguir entrar o caraychus, amor Que eu não vou conseguir entrar o caraychus É ruim que não, hein Mano, essa casa eu acho que eu já roubei uma vez, hein Deixa eu ver se nesse lado, tá ligado Deixa eu ver se não tem ninguém aqui dentro Calma, calma Tá de boa, tá de boa Tá de boa Cadê, cadê Eu já enchi água aqui, hein, mano Eu já enchi água aqui, hein Cadê, 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 cadê Ih, tá vazia, mano Será que é as mesmas casas que eu roubei aquela vez? Nossa, mano Não dá nem graça então, mano Eu vou na outra favela, tio É isso que eu vou fazer, tá ligado Acho que aqui, mano Aqui é a mesma casa que eu roubei aquela vez, mano Tá ligado Aí, foi certinho, ó Consegui pegar e entrar aqui de novo Ó, lá não tinha nada Mas aqui eu nunca entrei nenhuma casa daqui não, tá ligado Então é o seguinte, mano Eu vou passar aqui por dentro Vou dar uma buzinada Pra ver se tem alguém Pá Aparentemente não tem ninguém Tá vendo, né Aparentemente não tem ninguém Tem ninguém aqui Favelinha Tem ninguém, tem ninguém, tem ninguém Tem ninguém, tio Tem ninguém, tio Calma, calma Tem ninguém, mano O que eu vou fazer? Eu vou encostar aqui, tá ligado Agora eu vou procurar todas as casas desse lugar aqui, tio Todas as casas Todas, 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 mano Aqui vai ser difícil de achar uma casinha aberta Mas se tiver casa aberta aqui, mano É GG, tio É GG, hein Calma, calma, calma Meu Deus, chegou um helicóptero Chegou um helicóptero Chegou um helicóptero Vou deixar ele pousar Chegou um helicóptero Chegou um helicóptero aqui, velho Meu Deus do céu Tô ferrado Nossa, chegou um helicóptero Vou ter que entrar na minha moto Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Chegou um helicóptero Chegou um helicóptero Vazei, 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 vazei Vazei, 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 vazei Vazei, 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 vazei Uazei, e vazei, vazei Chegou um helicóptero Nossa Senhora วande Carásice Chegou um helicóptero na nossa favela Meu amigo Mete um pé Mete um pé Caráa que oplayer Quase que me ferro agora making Nossa senhora, mano Mete o pé daqui Vou botar aqui nessa estradinha de terra Que essa motinha é de boa, mano Nossa, agora eu gelei, mano Achei que ia ser pego agora, mano Ainda bem que ninguém viu, mano Não viu, não viu Vai ficar de boa, filho Caralho, velho Nossa, eu fui na favela dos caras Chegou um helicóptero, velho Tá, porra Ufa, caralho, velho Essa foi por pouco, mano Essa foi de gelar, hein, mano Nossa senhora, velho Que isso, mano Esse é um sinal, guys Pra roubar na favela é muito tenso, velho Tá ligado? Aqui dentro aqui, mano Aqui dentro ninguém comprou casa, tá ligado? Ninguém comprou casa aqui, velho Deixa quieto Aqui não vai ter, não Nossa, mano Deixa quieto isso aqui, velho Essa foi de gelar, velho Essa foi de gelar Foi um aviso, foi um aviso Caralho, velho Nossa, mano Pô, sabe aquela favela que eu fui expulso? Pô Mas lá não vai ter nada também, mano Esse que me quebra, velho Vamos lá, vamos lá Vou dar uma olhadinha naquela favela lá de cima Ah, olha lá Paguei 2.300 de multa, velho Pô, só prejuízo até agora, mano Meu Deus Por que eu fui inventar disso De roubar casa, velho? Só prejuízo O problema é que eu só posso roubar dentro da favela, velho Não tem opção, não Que tá sem polícia agora, tá ligado? Então é só dentro da favela, irmão Não tem como, não Ah, agora eu consigo fazer dedo, ó Meu Deus do céu, mano Vocês devem estar falando Meu Deus do céu, mano Eu tenho verbiágua, bandibu Quase que eu morro, velho Nossa, quase que eu morri de fome e sede, velho Quase, 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 velho Nossa senhora, velho Olha como é que tá minha vida, mano Olha como é que tá minha vida, tio Não tem... Um peido eu morro, mano Um peido eu morro, velho Nossa, velho Só dá tempo de eu ir ali mesmo, mano Eu vou ali Naquela favela rapidão, tá ligado, velho Vambora, vambora, vambora Eu não posso cair Não posso acontecer nada, mano Nesse meio de caminho aqui Vambora Caralho, eu olhei ali Caralho, que que minha vida tá baixa assim, velho Eu achei que eu tinha caído, velho Foi aquela água ali Que quase me matou, velho Seca, né Garganta seca Aqui, vamos aqui, vamos aqui, mano É a única favela que dá pra agora, mano Aquela lá tá com... Vocês viram que tem... Tem trouxa lá, tio Já vou buzinando já, tá ligado, ó Já fico buzinando Nada aqui ainda Nada de gente Pô, mas aqui, mano Se tiver casa pra comprar Pra entrar Onde que esses caras comprariam a casa? Tem que ser escondido, né, velho Então esses caras devem comprar a casa escondida Calma Ó É nesse lugar aqui que deve ter, ó Eu já vou deixar minha moto aqui preparada pra dar fuga Porque, né Se vem algum trouxa aí Eu já tenho aqui a parada, tio Meu Deus Apareceu um cara ali Mete o pé, mete o pé, mete o pé Apareceu um cara, apareceu um cara Metiu o pé, tio Metiu o pé Meu Deus do céu Apareceu um cara lá, mano Porra, todo lugar que eu vou aparece alguém, mano Meu Deus, velho Nossa Nossa Nossa, mano Meu Deus do céu, velho Se o cara vier atrás de mim, eu tô ferrado Eu vou entrar nessa água Caralho, tio Só Rui que não, hein Nossa, velho Vou ter que mudar a cor da minha moto agora, mano Nossa Apareceu um cara lá no bequinho, velho Nossa, mano Entra na água Entra na água Entra na água Entra na água, tio Vou entrar na água aqui Vou meter no pé, mano Que isso, doido Mano Como assim, mano Duas favelas que eu vou aparece alguma desgrama O cara tava com a mesma camisa que a minha, velho Que isso, doido Deixei minha motinha ali parada, irmão Deixa lá Tá trancadinha Não vai saber quem é eu mesmo Deixa lá Qualquer coisa alguém roubou, mano Deixa eu sair daqui Dessa costa aqui, velho Calma Cara Que merda que deu, velho Puta Que pariu, doido Não sei se vocês conseguiram ver, mano Apareceu um cara no bequinho Lando que eu tava verificando as casas, filho Pra roubar, mano Nossa As boas favelas do nada aparecem alguém, velho Nossa, mano O que é que eu li? Que eu li um barco? Eu consegui ir naquela parada ali, velho Que apareceu num barco ali, mano Que parada é essa aqui, mano? Isso aqui é pra encostar o jet ski, mano Pode crir É pra encostar o jet ski, a parada aqui, velho Vambora, vambora O que mais tem aqui é casa, filho Eu me enfio dentro da casa dessa aqui Espero, tio Espero um tempo Eu acho que ele nem chegou a me ver, tá ligado, velho? Que ele tava de costa Mas eu acho que ele ouviu o barulho da moto, mano Que na real, velho Eu meti o pé, filho Vai que ele cara puxa uma arma Caralho, tio Já tirei a jaqueta Já tirei a blusa ali Tá ligado? O Real Madrid Eu tirei a blusa do Real Madrid Já tô metendo o pé aqui, filho Quero nem saber, mano É, guys O roubo hoje não deu muito certo, não, mano Quase a gente foi pego duas vezes, mano Na real, mano Não tento mais roubar a favela, não, tio Não tem como, tá ligado, velho? Nas duas vezes eu quase que fui pego, mano Então Eu não vou me arriscar de novo, não, tio Deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho O videozinho de hoje foi pequeno, mano Mas Você é louco Já fui roubado Já fui Porra, tá louco, mano Valeu, falou Até o próximo vídeo aí, velho Até amanhã, né E fui, mano de trouxa Você é a shadow To my life Did you feel Another star You fade away Afraid I'll lay my side of sight When I see you My love Where are you now? Where are you now? The one It's The two Determost To The two